Viva, amigos do YouTube! Cá estou eu de novo, eu sou a Ju Pereira. Obrigada por assistir ao meu canal, ver este vídeo até ao fim, já sabem. E desta vez não venho com vocês partilhar um livro. Nem venho dar opiniões, porque eu sou muito opinativa. Nem venho falar de história. Venho efetivamente falar de algo que fiz ontem e que gostei imenso, porque há muito tempo não fazia. Que é ir ao cinema. E tinha deixado há bastantes anos, mesmo, de frequentar o cinema, na medida em que o cinema americano inundou completamente a nossa cultura e a maior parte dele é bastante estupidificante e não é realmente o melhor cinema que faça a pessoa pensar. E tem uma estrutura, os próprios americanos têm uma estrutura, uma maneira de estar diferente da europeia. É inegável. Eles tiveram uma história diferente, muito ligada à violência, muito ligada às armas, ao facto das guerras religiosas, ao puritanismo. Enfim, isso influencia muito também a maneira de estar dele. Mas seja como for, o cinema americano é para, enfim, fazer as pessoas um bocado totós e não distraí-las da realidade e fazê-las não pensar. Mas, neste caso, o filme que eu fui ver, pensei que seria bom, mas não estava à espera que fosse tão bom, foi Três Cartazes à Beira da Estrada. E este filme teve vários prémios no Globo de Ouro, ultimamente, que estão com tanta polémica, que se falou tanto do assédio sexual, com o discurso da ópera, enfim. Este teve do Globo de Ouro para a melhor atriz, que é a Frances McDormand, que é uma excelente atriz. O ator secundário foi o Sam Beck Rockwell e o argumento que é do Martin McDonagh. Espero ter pronunciado bem o nome de todos estes. O filme é a história dramática de uma mulher, uma mãe que se zanga com a filha, já adolescente, já perto dos 20, que quer ir terminar de lado e ela não lhe empresta o carro e vai a pé num caminho um bocado escuro, naqueles campos. Isto é na América Profunda, enfim, não é na cidade, aquele ambiente do sul. E ela sai e é violada e queimada. E nunca se descobre quem é que efetivamente fez esse crime. Não se conseguiu, porque ninguém viu e o ADN não bate certo com ninguém que eles tenham registrado. A revolta da mãe, como é normal, é bastante grande. E olha para aqueles cartazes que estão numa estrada que ninguém vai e que só vão lá retardados, como eles dizem, e resolve ir à agência, nunca tinha tido mais pedidos desde 1986, e põe lá três frases. Como é que é? Sargento Will Billy, que é interpretado pelo Eden Aronson, que é um ator também muito bom, e a minha filha foi deixada aqui, violada e ia morrer. A partir dali, é um despolutar de situações, de emoções, de, enfim, não digo de guerras, mas de disputas, muito grandes. As pessoas viram-se um bocado contra ela, não a compreendem. O sargento adjunto, que é um meio desmiolado, é aquele tipo de pessoa que é interpretado pelo tal Sam Rockwell. É aquele tipo de homem que não tem capacidade de discernir, é decente, mas está cheio de problemas interiores, vive com a mãe, acaba por não se ter emancipado. Há um rancor e uma revolta e um não saber lidar com a fúria e com a raiva. E o sargento, que é o tal, interpretado pelo Woody Aronson, está doente, com um problema grave no pâncreas e, a meio do filme, mata-se. Só que deixa várias cartas. E essas cartas são completamente determinantes para o evoluir da situação. É uma carta para o sargento adjunto, para a própria Mildred, que é interpretado pela Frances McDormand, e para a própria mulher. As pessoas viram-se todas contra ela, pensam que é por causa dos cartazes que ele se mata, mas não é porque tinha aquela doença e não queria chegar ao fim num estado lamentável. e as cartas vão mudar completamente o rumo da situação. Em especial, este que teve o prémio de ator secundário, que é o Dixon, que é interpretado pelo Sam Rockwell, em que ele vai buscar a carta, a Mildred manda-lhe o fogo e ele lê a carta e aí ele, que se tinha morto, o sargento, o chefe, lhe diz para ter calma, tu tens que ter calma, tu tens que ter, se tu és uma pessoa decente, tens que lidar com as tuas emoções. E ele consegue salvar-se. Ou seja, é como se ele era a ver uma grande amizade entre os dois, aquilo que ele diz é tão determinante e tão sério e tão forte que muda completamente a sua forma de estar e ele assimila quase como se fosse uma criança e altera a sua personalidade. Por acaso, este Dixon, não houve um indivíduo a acabar-se de ter violado e pensa que é ele e sujeita-se à pancandaria só para ficar com o ADN para ver se realmente era o violador da filha da Mildred. Infelizmente, não é. Isto é um resumo muito grande, não vou dar mais promenores. O que eu quero ressaltar no filme é, primeiro, é aquela forma de estar muito americana, muito exagerada, eu diria, o filme é quase como se fosse um barroco de emoções, é esticado ao máximo as dores, as cumplicidades, as culpas dos personagens, mas eles, no fundo, apesar de toda aquela fachada violenta, dolorida, no fundo, eles todos gostam uns dos outros e perdoam-se uns aos outros. E o Dixon perdoa ter ficado queimado pela Mildred, que lançou fogo à esquadra quando ele lá estava. e o sergente que se mata, porque está bastante doente, deixa cartas de luz e de perdão e de caminho, porque eles devem percorrer a partir dali. E esse, o filme, gostei por este enredo emocional tão forte, que está presente em todos, pode estar presente em muitas situações, não é? De emoções, de culpas, de cumplicidades, de amizades, de raivas. E esse lado é exacerbado, repuxado e isso agradou-me essa forma de estar. Talvez não fosse feito aqui um realizador europeu, não fizesse tanto este tipo de esticar das emoções, mas ele foi, fê-lo, e fê-lo muito bem feito. E queria destacar também, obviamente, a atuação da Frances McDormand, que é uma mulher que já tem 60 anos, nasceu em 1957, fez filmes como o Fargo, Destruí Depois de Ler, Gosto de Sangue, Gosto de Sangue e quase famosos. Ela é casada com um dos irmãos Cohen, vocês devem conhecer, este país não é para velhos, os irmãos Cohen, foi adotada por uns pastores protestantes, um casal, e também não teve filhos e adotou um rapaz do Paraguai. Eu acho que ela, já tinha visto ela atuar, mas neste filme ela está soberba. É realmente uma atuação impressionante. Não é uma mulher bonita, mas é uma mulher com um carisma e uma força interior e consegue passar para nós toda aquela emoção e toda aquela obstinação e a certeza que está certa. eu adorei o desempenho dela. E do tal ator secundário, o tal Sam Rockwell, que faz o papel de Dixon, está espetacular. Que faz mesmo aquele ar de campone um pouco burro, mas depois se transforma com a carta do sargento. O outro que vocês também já devem conhecer, que fez imensos filmes, que é Woody Aronson, tem 56 anos, que é filho de um assassino de um juiz e que esse o pai, ou seja, o pai está a fazer, tem uma pena perpétua e só prova que as pessoas podem vingar independentemente do que lhes aconteceu na vida. E é um ambientalista, é a favor da liberalização da marihuana e é pelas causas ecológicas. fez imensos filmes, se vocês virem na wikipédia vêem, e o último dos filmes, foi muito interessante, é sobre o livro que eu vou depois deixar num link, O Castelo de Vidro, que eu li esse livro e ele desempenha o papel de pai no filme que se baseia no livro da Janet Walls, que eu adorei o livro como vocês sabem. Portanto, este retorno ao cinema correu muito bem, eu gostei muito e estou a pensar para a próxima semana voltar e se correr outra vez tão bem eu venho dizer o que senti com o filme e com a realização e com a representação. Muitas vezes é difícil encontrar um bom filme. Há filmes até que são bons, são bastante intelectuais, só que tornam-se um pouco maçadores e ter a conjunção de conteúdo, substância, mensagem, ao mesmo tempo ter ritmo e prender a atenção do telespetador é um bocadinho difícil e neste filme conseguiu. Eu espero que ele ganhe um Oscar. Este filme merece, sem dúvida, Frances McDormand, sem dúvida que merece, ou pelo menos o ator secundário, o Sam Rockwell, que faz Dixon, merecem realmente um Oscar. Ainda não vi os outros filmes que estão agora na berra, mas está prometido que vou ver e espero que corra tão bem como este. Vão ver este filme três cartazes à beira da estrada. No fundo, é um filme sobre a culpa, sobre a dor, sobre a saudade e sobre a revolta que acontece muitas vezes quando algo de dramática acontece na vida de uma pessoa. A pessoa é obrigada a fazer algo para que a vida vá para a frente e a pessoa não caia numa depressão e caia num poço sem fundo de dor pela perda da pessoa amada. E é este filme que nos traz essa capacidade no fundo de luta que a Mildred demonstrou ao pôr aqueles cartazes. Aqueles cartazes no fundo foi a ela querer sair da dor que sente pela falta pelo que aconteceu com a filha. Vou-vos deixar talvez para a semana já traga outro filme ou outro livro outro algo para partilhar e já sabem quero-vos desejar um resto de dia agradável e até à próxima. Beijinhos. Beijinhos.